Boa tarde, Ronald. Boa tarde pra você. Vamos à previsão do tempo para essa quinta-feira aqui na capital e no interior do estado pra você que está acompanhando o Assembleia em Foco, primeira edição. Na capital, o dia amanheceu com o tempo nublado e agora a tarde deve continuar assim, com o tempo nublado e sem possibilidade de chuva aqui na capital. Os termômetros variam entre 26 e chegam até os 31 graus. Já em Coelho Neto, região leste maranhense, o sol deve prevalecer lá na região à noite que o tempo fica firme. A mínima é de 26 e a máxima chega até os 38 graus. Está sendo uma quinta quente por lá. Já na cidade de Bacuri, o tempo deve ficar nublado nessa quinta-feira à tarde e não tem possibilidade de chuva lá na região. Os termômetros variam entre 26 e devem chegar até os 33 graus. É isso, Ronald. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.